o cara não tem verba, principalmente a empresa média menor e tal, não tem verba zero pra isso, você também tem essa percepção? Cara, pode ser e ao mesmo tempo é aí que eu acho que é uma das armadilhas do branding, porque a galera acha que branding é só campanha mas não é isso vamos voltar pra aquele conceito que a gente falou no comecinho, né? Branding é você construir intencionalmente a percepção pro teu público então é a forma como você vai definir, a forma como o vendedor vai tratar o teu novo prospect ou cliente, isso constrói percepção, como é que tá a experiência de uso do seu produto ela é positiva ela é negativa é muita fricção ou quando dá um problema, o suporte é bom, não é bom, é resolutivo ele te devolve os problemas ou ele realmente resolve os problemas, então quase que todo e qualquer ponto de contato com a tua marca e o teu consumidor, ele vai construir algum grau de percepção entendi o dilema é, como você não mede, você nunca sabe então... perfeito e assim, até pensando em disciplinas eu não vejo o problema de você chamar de atendimento excelente ao cliente a gente é obcecado com o cliente sei lá, você pode dar o nome que você quiser mas essa ação vai gerar um reflexo em como o cliente te percebe, né? tá, entendi então vou dar um exemplo, sei lá imagina que o teu time de atendimento deveria ter 12 pessoas e só tem 6 muito provavelmente demora mais pra chegar nos tickets o tempo de evolução aumenta talvez a galera vai ficar mais cansada então às vezes não vai conseguir dar a melhor resposta mais cuidadosa de todas e se o seu negócio é muito relevante você tá perdendo pontos da tua marca ali, né? perfeito então às vezes investir em mais recurso e aí headcount pra atendimento cara, pode ajudar a melhorar tua marca olha só e a gente já pegou casos de cliente no Purple que era isso olha só como mede toda semana a gente viu uma semana que nossa, caiu muito a gente falou nossa, o que aconteceu? what the hell aqui? é, aí aciona o brand manager cara, vimos um negócio aqui o que aconteceu? aí ele falou assim putz, deu um problema no Pix os devs já estão aqui codando pra arrumar e tal mas já vai voltar ótimo porque a gente percebeu aqui os clientes começaram a dar nodos deu ruim alguma coisa, né? isso então, experiência do Pix deu problema teve um outro cliente que era isso era suporte tava precisando de mais gente no suporte técnico pra poder porque teve uma onda ali acontece às vezes, né? às vezes tá meio incontrolável então é isso aí a resolução de marca é contratar mais gente no atendimento então por isso às vezes eu acho que a verba fica meio oculta, entendeu? porque investir em construir uma percepção mais positiva às vezes não é diretamente em campanha perfeito e eu acho que bons brand managers conseguem ter essa visão mais completa da coisa e eu vou dar um exemplo interessante que eu não sei se enquadra tão bem mas eu acho que até você vai me falar dessa maneira semana passada dois bancos eu precisei de um atendimento ótimo cara, eu entrei não vou falar o nome mas assim, eu entrei hoje em dia você pode até falar cor porque todos os bancos tem cores parecidas, né? tem dois laranjinhas tem dois vermelinhos tem dois não sei o que quase tudo tem a mesma cor mas eu entrei num cara e aí eu fui ser atendido no suporte, né? você vê um chatbot ali cara, era um labirinto porque assim e eu pô, já desenhamos o chatbot eu falei o filho da mãe desenhou o melhor que eu porque eu ia voltava ele não me jogava nunca pro atendimento humano aquele cara e eu precisava do atendimento humano porque eu não conseguia achar a resposta ali e ele não conseguia me auxiliar eu fiquei puto puto no mesmo período eu também tive que acionar o suporte do outro e foi muito interessante porque eu coloquei uma pergunta ali e eu não sei se o pessoal já tava usando inteligência artificial pra isso ou não, tá? mas assim a primeira resposta veio acreditamos que você precisa de um atendimento humano você pode aguardar? eu falei pô, os caras estão falando se você pode aguardar eu fiquei impressionado eu falei ok, né? você até fica espantado e aí eu esperei sei lá uns dois minutos e fui atendido então assim a percepção que eu tive nessa semana inclusive é interessante eu tinha essa empresa como melhor mudou aí, ó completamente entendeu? mudou completamente inclusive mudou completamente a ponto de eu já pensar em investimentos que eu ia fazer no banco opa peraí se eu fizer um investimento aqui o cara vai ficar vou ficar 15 horas pra conseguir uma resposta e aqui eu tô 5 minutos eu acho que é aqui o negócio exatamente olha só como impacta isso, né? exato só que o gestor por outro lado ele não sabe disso, né? muitas vezes é isso mas aí que tá é aí que você tem que investigar entendeu? sim porque esses vários o cliente vai deixando sinais sobre como você tá construindo essa relação, né? sim então gostei do teu exemplo e é bom quando a gente sente na pele sim porque a gente lembra, né? ó, putz o que eu senti quando aconteceu aqui? pô, provavelmente você ficou frustrado sei lá não vou botar a palavra só com a boca mas parece que foi uma experiência ruim sim, sim e a outra mais positiva e naturalmente a gente até brinca, né? ah, que sentimento gera comportamento? ó, vá, né? aula zero do marketing ok mas, né? como é que você tá gerenciando isso pra gerar aí sim um resultado pro teu negócio? com certeza então eu fico pensando nesse caso B que você foi mais bem atendido você até consideraria colocar mais receita ou seja é aí que você faz o link entre percepção de marca e impacta no negócio não, e aí tem um ponto importante assim não que esse banco não me trate bem tipo, ele funciona no dia a dia mas, poxa eu tive uma dificuldade num ponto e eu não consegui ser atendido e no outro eu consegui isso que eu tô usando nesse vai vir pra esse o restante tá funcionando bem até posso deixar lá mas em algum momento esse cara me convence de 100% pra lá então, assim a mesma coisa pra um e-commerce se o atendimento no e-commerce é completamente diferente de um pra outro e hoje em dia os preços são muito próximos muitas vezes você vai querer pô, peraí o atendimento é o diferencial e é a típica coisa que você não sente numa campanha ou seja, no Analytics não aparece lá que você investiu tanto e converteu, né? isso isso é muito bom, né? porque daí você pega começa a perceber que tem outros elementos da sua jornada que envolve a percepção e que podem gerar um resultado e só pra não deixar a galera sem exemplos de campanha eu vou dar um exemplo eu vou, tudo bem e no mercado financeiro porque é isso muitas vezes não é só campanha mas campanha também pode impactar mas eu gosto de olhar a mídia e performance etc de um jeito um pouquinho diferente então vou contar um exemplo de uma fintech alguns anos atrás já, né? na época que eu tinha carteira lá inclusive atendi várias startups muito legais na época do Google então eu tenho vários cases legais que a gente pode falar e aí essa fintech era de investimentos nova no mercado mas assim bem uma pegada diferente e eles conseguiam botar muita gente pra dentro a galera abria muita ponta só que a gente percebeu um probleminha no funil que era a galera abria a conta mas não depositava grana ah, olha só e aí falou ué, mas o que aconteceu? como é que a gente resolve isso? e aí a resolução que a gente teve com eles foi, cara vamos pegar atendimento começa a perguntar porque que a galera não tá ou se eles poderiam ajudar de alguma forma e aí a galera começava a perguntar putz, eu tô conhecendo descobriu vocês recentemente umas respostas meio assim e aí você fala hum, tá parece que é uma relação que tá sendo construída, né? e até comportamentalmente eles começaram a pegar uma galera que depositava tipo 50 reais e sacava pra ver se o dinheiro voltava, né? ah, olha que interessante aí você pega um sinal dito, né? no suporte a galera fazendo coisa e fala opa, isso aqui parece problema de credibilidade a galera ainda não confia o suficiente pra depositar grana aí pensando em mídia a galera pensa que performance é sempre desconto é, sabe? promoção bota gatilho de ansiedade cara, não precisa ser isso o que a gente fez? a gente criou uma lista de remarketing só com a galera que abriu conta mas não depositou e a gente começou a rodar um monte de vídeo no YouTube mas de credibilidade então era founder nos eventos muito interessantes do mercado mostrando credibilidade você falou pô, essa empresa existe, né? é, pô, o cara tem relevância aí várias aparições na imprensa etc que passa muita credibilidade né? e aí um vídeo que eu lembro que era um dos que mais gerava aquele salto era um cara que tinha acabado de entrar como sócio ele falou por que eu investi 100 milhões de reais nessa empresa e confio tanto? porque ele mesmo virou sócio, né? então era um vídeo assim, tripézinho um minuto na mesa do escritório sabe? super simples e aí a gente começou a ver que essa lista começava a converter mais do que as outras então tem muitos aprendizados o primeiro pra mim é isso assim, né? que às vezes o que você precisa é resolver o problema de percepção da marca ali você precisava construir mais credibilidade com essa galera que ainda faltava um passinho pra falar não, beleza deixa eu botar uma grana aí botar pra render né? sim